Olá! Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe cortar e costurar a calça comprida? Ou melhor, você sabe tirar as suas medidas corporais e traçar o seu molde de calça? Molde base de calça? Sabe o que é molde base? Molde base é uma base feita a partir das suas medidas corporais, experimentada, testada, aprovada, validada. E em cima dessa base você pode fazer qualquer modelo de calça. Você pode aprender tudo isso e muito mais no meu curso Calça Perfeita. São 10 aulas onde você vai aprender a tirar as medidas corporais, trabalhar essas medidas, fazer os acréscimos correspondentes, traçar o seu molde base frente, molde base costa, cos anatômico, bolso. Tem uma aula especial sobre peculiaridades, que são aquelas diferenças que cada um tem. Por exemplo, se você tem a cintura fina e o quadril largo, é muito difícil achar a calça que veste bem, né? Sempre fica ali algum problema, precisa fazer algum ajuste. Se sua coxa é muito grossa, a calça não fica legal. Você, às vezes, nem usa calça. Gostaria de usar calça, mas não usa. Porque é difícil de encontrar um activista bem, você tem que aprender a costurar a sua calça. E olha, mesmo que você não tenha muita experiência com costura, que você esteja iniciando na costura, esse curso, ele é pra você. Porque ele é tão detalhado, é tão minucioso, que mesmo que você não tenha tanta experiência na costura, você vai conseguir fazer a sua calça perfeita. Quer ver? Olha, já são mais de 200 alunas satisfeitas que fizeram o seu curso e confeccionaram o molde da calça perfeita e já estão fazendo as suas calças. Eu vou colocar aqui do lado o primeiro exemplo da Ana, que nunca, nunca, escuta bem, ela nunca tinha costurado nada. Ela sabia manusear a máquina, mas ela nunca tinha costurado nada. E ela conseguiu fazer a sua calça perfeita. Vou colocar também outros exemplos de outras alunas que conseguiram criar o seu molde, cortar e costurar, e estão conseguindo fazer as suas próprias peças. Então, se você quer aprender a traçar o seu molde base, sob medida, cortar e costurar a sua calça comprida, perfeita, chegar na sua calça comprida perfeita, basta fazer agora a sua inscrição no curso. O link está logo aqui abaixo.